Música 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 Tô brincando, vou ar cair aqui Música Flavor Eu vou dar uma foto eu tô com ela na mão se eu morrer com a equipe terrorista o luxo quer subir que é isso o gol volteira tá vendo coisa que eu não tô aí o gol do tu meu Deus né salvo gostaria de te agradecer por todos os ensinamentos graças a você arrumei um trabalho você me ajudou a correr atrás dos meus sonhos e isso cara fazendo essa donate aqui com o dinheiro do trafico de drogas não 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 isso é mentira galera isso é mentira nunca induzir ninguém a fazer coisa errada não e sinas now once again in a position where they've got the site they've got the c4 down there's the advantage there but the man advantage is with them the oscar what a flick to get it back finds another in the meantime b-stick drops but it's a two on two the advantage in sinner's favor but as neofrag drops it's all on oscar he needs four here to make this happen connects one more but the bomb it's not planted from he's dancing around this box needs to get the timing right and now he has to use the orc like a shotgun potentially shut down a play as well help from sight needs to find those cures early on but will he do so pete come through from nikodo so he's going to shoulder peek at first not able to find the shot not able to find the dodo as he keeps on finding heads he's finding three potentially find the third as nobody speaks through as well he's able to find material not quite finding sedodo he's the man that they need to find he's nearly find one more for the ace but just will end the deal because it's thereel the pigs that they have the pig piques look at that the big ambush incredible that is back there is the team that's going on strike or what is it that's going on i think i'm around Meio, 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 três Meio, 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 meio Não é smoke shield Liga, liga Calma, calma, calma Meu Deus Fiquei muito cego no vídeo Mano, eu dei um transfer com um untap O que eu toco É muito complicado de romper sem lata, sem chaleco e sem nada Mas localiza a Kari, começa a atirar Queda tocado, parece que está loucado Se eleva perfeitamente... Que gana! En 1 para 2 Kakao, desacarga Experiencia, peguei, huevos 4 a 2 No marcador Oh, meu Deus 10HP Pode me dar ace? Pode ver um t-spondo Não é pravo, não é pravo Longhouse? Não é t-spondo Obrigado, galera A 4 foi avistada E aí, como é que faz? Vai trabalhar pra varanda Avançou o meu, cometeu o disparo Consegue agora o Boltz pegar o Zuri lá do outro lado Jamie vem vindo pra varanda É rápida pra dentro da A São 3 contra 2 E o Boltz E o Boltz está sozinho, né? A leitura é pra cima do Boltz Ele está sozinho HE do Boltz Duas eliminações É um pênalti duplo a favor da MIBR Cadê esse copo? Cadê esse copo? Tem o que? Doe de bala Ai papai Uh, vamos Você como homem, o que que você gostaria que uma gatinha falasse pra você, pra você se interessar? Não precisa falar nada, só chega e fala oi. Minha jogador, caro. Não precisa falar, só chega e fala assim, né? Só isso, tipo, oi? É. E você, como que você chega na gatinha? Ah, e eu tenho que chegar já, tenho que chegar com uma frase de impacto, né? Tá. É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021. Então, chegou a hora de evoluir de verdade. Então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps. Aproveita, porque mês que vem o preço vai subir. Corre, que essa é a última chance. Link na descrição. A hora que ele vem, ele para um pouquinho. A hora que eu tiro a minha mira, porque o Grimm morreu. Olha quem aparece lá. Se não é o bonitão. Tá bom para você ou não? Quase, quase consegue a eliminação. Faz a abertura lá para o céu. Acaba espotando a sua posição. E o Nafani, nesse momento, tem a chance do Clutch Pan. Tem a chance de garantir um round complicado. Rotação dos jogadores em direção ao cimento. Ele tem uma flashbang apenas e pode, quem sabe, desarmar direto. Vamos ver. Será que ele vai para o desarmar direto? Eu acho que é difícil. O tempo está ficando cada vez mais curto. Ele não clica na C4. E aí vai ter que ser direto. Não tem mais tempo para isso. Não tem mais. E aí, amigo? Não vai, Nafani. Ele vai só punir. Ele só vai tirar. Que isso, Nafani? Que barbaridade você fez, Nafani? Barbaridade de gameplay do Nafani nesse round 10x4. Vou botar você no altar. Chegou a Molotov! Olha a cara do Brunão, tio. Olha a cara dele de vilão. Só estoura caixa eletrônica. Que isso, mano? Que Molotov foi essa, meu parceiro? Agora só para smocar o Xuxa. Ah, cadê a galera? Cadê a galera? Eu sou diferenciado. Não tem jeito não, velho. Sério mesmo, velho. Ah, eu sou diferenciado demais, velho. Eu teve smocker com uma direita, velho. Tá, eu tô gravado à esquerda. Não abriu. Fala dele. Fala dele, velho. Ah, fala dele, velho. Alguém que ama. Ai, eu tô querendo lançar de coceiro. É hoje. É hoje, lindinho. É hoje, lindinho. Eu vou ganhar ainda. É hoje, é hoje, é hoje. O que é 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 o que é? Mas vai ver. Bora. Virei à esquerda. Deploying smoke shield Boa C4 Tô tá bombeiro hein, cuidado Tinha um fundo Não tem radar, não tem radar, é de boa Seguro que meu zoom não ganhou Ai! 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 Ele fez uma vez Ele está morto Ele está morto Ele está em contacto Ele está morto Ele está morto Ele está morto É, conector, conector Sua f*** gostei chato Muito facil Menos bombes Meu bombes Meu Deus É isso Pisa animinha, pisa Pisa Olha a loucura Freia, meu Deus Freia, freia, freia Caminhão descontrolado Nossa Vem com sua vida Faz uma iniciativa, faz uma agressão Não há jeito, Nathany Como você faz isso? Como parece que é tão fácil? Faz uma mudança E buscar a finança Pra pagar a fiança E ser livre, enfim Sem viver pras contas Mas não me perder Em viver pras compras Aí sozinho Me diga o que contas O que ver E com que sonhas E eu vou parar de...